O governador Wellington Dias conversou com a nossa equipe de reportagem a respeito da situação no município. São cerca de 15 mil pessoas em 11 municípios que nós já estamos atendendo e o objetivo é atender, inclusive onde há risco, deslocando para um local seguro e aí vamos tratar de alimentação, de saúde, de abrigo. Agradeço inclusive as famílias que estão apoiando nesse sentido e é claro, agora solicitei o apoio com a bancada federal do Ministério da Integração e estamos trabalhando em conjunto, município, estado, governo federal e é claro, bem integrado com as comunidades para o atendimento. Lado bom, até agora ninguém ferido, até agora nenhuma morte, graças a Deus é assim que queremos trabalhar. Qual é o ponto? O inverno ainda prossegue, ainda chove bastante, mês de abril, mês de maio ainda tem inverno, às vezes em algumas regiões, mas ao norte vai até ali no começo de junho. Então vamos seguir integrado áreas de governo, áreas técnicas para poder fazer a prevenção, evitar que a gente tenha problemas maiores à população. Tá aí então, vamos torcer para que todas as autoridades coordenadas pelo governador Wellington Dias possam atender as famílias que eventualmente venham a ser atingidas pelas chuvas. Prefeito Ronaldo Gomes, muito obrigado pela participação conosco aqui, espero que a cidade de Lusilândia, a cidade que o senhor comanda, não sofra mais com tantos efeitos da chuva. Obrigado por ter vindo lá. Nada. Muito obrigado, prefeito. Obrigado.